Música Aprovado na última reunião ordinária de 2015, o projeto de lei de autoria do prefeito municipal que trata da planta genérica de valores de Campinas. ... os valores do metro quadrado dos terrenos da cidade. Ela prevê a base de cálculo que cada morador vai pagar pelo IPTU. Marcos Bernardelli, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, garantiu que não houve aumento nenhum do IPTU para 2016. Nenhum centavo. Teve a majoração legal, mas nenhum centavo o mapa foi mantido na sua integralidade. Nenhum imóvel sofrerá qualquer aumento, independente da valorização real do imóvel. O que se preservou foi o que se vinha e que se veio pagando nesses últimos anos e permanece para o ano vindouro, que é 2016. De acordo com o líder de governo na Câmara, a planta genérica só vai sofrer a correção da inflação. Ele, na verdade, não sofre nenhuma alteração em relação à planta genérica de valores que hoje está em vigor. Ela simplesmente tem, obviamente, a correção referente à inflação. E por que o Executivo manda, então, se não tem nenhuma mudança? É porque o Tribunal de Contas, vereador Cirilo, assim o exige, periodicamente, que se faça. Então, mesmo não tendo alteração na planta, porque poderia existir, é bom que se diga, muitos municípios fazem alteração e isso, na sua maioria das vezes, implica em aumento tributário para a população. E o vereador Rossini reitera. Essa planta que nós estamos aprovando hoje, por uma necessidade ilegal, ela reproduz a planta que foi a base também para o lançamento do IPTU do ano passado. O que significa que para 2016, o IPTU dos imóveis na cidade de Campinas serão lançados com a mesma quantidade de unidades fiscais do município. Ou seja, só vai sofrer a correção monetária. Portanto, não haverá aumento de imposto de IPTU na cidade de Campinas.